Fala pessoal, beleza? Diretamente aqui do Festival Interlago, o canal CFOC cobrindo os lançamentos de moto E o lançamento que foi anunciado aqui pela Royal, a marca Indiana, que tem o DNA inglês Lançaram a nova Shotgun, uma 650 baseada no motor Twin, aquele motor da GT, que equipa a Super Meteor Uma moto que tá todo mundo... é a mais que uma guardada do mercado, né? Porque é uma moto bem customizável, a gente já gravou tudo pelo Instagram Colocar um panaminha mais curto, transformar em uma bobber, em vários estilos É uma road se ter misturado com o melhor que tem na costa, que é um poder de customização Você pode mexer na frente, já tô pensando em vários projetos A frente mais clássica, uma visão visual mais nova, no caso a moto mais atualizada com essa roda de liga Suspensãozinho invertida, que já tá equipando a Super Meteor Esse esquema de couro eu achei bem legal também O farol, proteçãozinho aqui na bolha, a posição de pilotagem como eu já mostrei O chassin modular, motor 650, esse escapamento também que ficou bem estiloso E eu já tô pensando em várias possibilidades aqui ó Na parte de trás, a gente pode colocar um bagageirinho Ou pode eliminar esse paralama, colocar um paralama mais justo na moto Como elas são duas saídas de escape, a gente pode também customizar e fazer uma saída só Então assim, são várias possibilidades que a moto apresenta Sem contar que é um visual atualizado É pra aquele público que não é nem tão fã de motos clássicas Aquele estilo mais clássico, mas também não quer uma custo e gosto pra meter uma Ele vai pegar uma moto com a posição de pilotagem mais plantada, mais sentada E vai ficar feliz aí, porque ele pode fazer e transformar a moto do seu jeito Não foi divulgado o preço ainda E ela tá em fase de homologação no Brasil, mas é uma novidade que vai chamar a atenção no mercado Vai balançar o mercado e posicionar ainda mais Esse mercado de motos clássicos, de motos que pode atender qualquer faixa de curva Desde o cara mais acostumado com motos com uma tocada mais clássica, mais tranquila Mas também é um cara que gosta de customização Então é isso, acompanha o canal do CFOX Pra ficar por dentro de tudo que tá rolando Se você gostou do seu vídeo, se inscreva e deixe o like Valeu!